Olá gente, eu vou falar de um assunto hoje, é a questão de adubação em frutífera, que é um assunto assim que muita gente procura saber detalhes, né? Eu vou mostrar como é que eu faço o meu manejo anualmente, né? E vale lembrar uma coisa, normalmente eu passo calcário mais ou menos depois de produção de cada ciclo, né? Mas algo em torno, aqui em São Paulo, algo em torno assim de janeiro, fevereiro, a maioria das frutíferas minhas estão parando de produzir. Quando é final de março, abril, eu aplico calcário, né? Na superfície, imagina, debaixo da copa, pode ser em toda a área, mas eu faço debaixo da copa até para economizar a quantidade, né? Abaixo da copa, um pouquinho mais. E quando chega mais ou menos final de maio, junho, eu coloco, aplico adubação. No caso, eu utilizo esterco de galinha mais NPK, né? Só que esse ano, quando a gente está com plantação, acontece um tipo de coisa, né? Nem sempre as plantas, elas respondem do jeito que se imagina. Às vezes de um ano para outro, ele varia. Então, esse ano, por exemplo, as brotações, elas estão sem adubação, né? Quer dizer, só estão com adubos, resíduos do ano passado ou durante a produção que apliquei. Mas elas já estão vindo brotação, né? E agora, nós estamos ainda em abril aqui em São Paulo, né? Então, já está vindo a brotação. Então, como já vem a brotação, eu tenho que fortalecer, né? Então, eu já vou antecipar a adubação, porque nessas brotações vai vir a floração na sequência, né? Então, eu vou ter que antecipar. Eu vou mostrar aqui alguns casos, como estão brotando. Isso aqui é um pé de temoia, né? Para ver que quantidade de broto que saiu aqui, ó. Normalmente, não seria agora não. Seria um pouco mais tarde, né? Mas, não sei porquê, estão antecipando, inclusive, está trazendo já a floração aqui, ó. Está vendo? Então, eu vou ter que adubar com uma certa urgência. De goiaba roxa, não é vermelha não, é roxa mesmo, né? Para ver que são tudo brotos novos, brotos novos, e está vindo com a floração. Aqui já está um pouquinho mais antigo, já. Broto novo com floração. Então, eu vou ter que antecipar a adubação, aqui, ó. Mas, não é só isso aqui, não. Tem outras culturas. Eu vou mostrar mais, não sei se dá para ver. Mas, esses brotos mais roxinhos, isso aqui é um pé de lixia, né? Ó, a quantidade de brotação nova que está vindo. Então, estão antecipando. E tem outras culturas. Tem manga, por exemplo, tem mais alguma coisa, né? Então, eu vou antecipar. Olha assim. Por exemplo, eu apliquei calcário. Faz uns 30 dias atrás, 20 dias atrás. Não lembro bem a data, né? Então, o ideal era esperar mais uns 30, pelo menos, né? Só que o calcário, como eu aplico uma vez por ano, Obviamente, até o final, ele vai chegar um ciclo que vai fazer o efeito. Mas, tem um detalhe importante. Em frutífera, a maioria das pessoas, né? Vai jogar, aplicar o calcário em cima da superfície. Só que o calcário, ele tem esse detalhe. Ele faz de efeito mesmo, naquelas camadas de terra, onde ele é incorporado. Então, seja 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Onde ele foi incorporado, que ele neutraliza o acidez. Então, quando fica na camada, ele vai neutralizar coisa mínima, assim, nesse prazo de 60 dias, 90 dias. E com muito custo, ele vai aprofundar um pouquinho mais. Então, na realidade, você corrige uma partezinha do acidez e acaba demorando muito para ele chegar até o fundo. A vez nem chega, acaba neutralizando no meio do caminho, né? Mas, vale lembrar que, melhor do que não aplicar. Mas, o calcário, ele faz efeito correto naquela camada onde é incorporado. Então, eu joguei aqui. Obviamente, está longe, está 100% de se aproveitar. Não pelo período, mas por essa questão de estar na camada superficial. Então, eu dependo da chuva, jogar uma água, tal, vai descendo. Mas, ela não desce com tanta velocidade, assim, não. É coisa mínima, né? Mas, melhor do que não jogar. Bom, então, propriamente dito, na questão da adubação, de frutífera, né? Tem algumas alternativas. Então, uma das coisas que, às vezes, eu vejo o pessoal indicar, eu já fiz na prática, mas eu não gostei. Eu acho que acaba judiando muito na planta, né? Deixa muito estressada. Demora um pouco para recuperar. Então, eu não faço. Tenho nada contra quem faça, né? Mas, eu não faço. É a famosa, a pessoa faz uma cova, né? Na profundidade aproximada de 20, 30 centímetros, né? Ao redor da planta inteiro. Então, ele circula ao redor da raiz inteiro. Então, isso aí, obviamente, você tem que fazer debaixo da copa, onde tem maior atividade de raiz. E, nesse sistema, se você fizer, não precisa fazer o buraco inteiro. Faça assim, no meio metro. Vocês vão ver a quantidade de raiz que ela arrebenta, né? Então, eu não gosto de fazer muito isso aí, não. Porque você tenta melhorar uma coisa e prejudica o outro. Então, não tenho nada contra quem faça, quem recomende. Mas, assim, eu não faço. Porque arrebenta muitas raízes e é trabalhoso. É muito trabalhoso fazer essa canaleta circular ao redor inteiro. Então, essa é uma opção, mas eu não faço. Quem queira ter uma simpatia em enterrar os nutrientes, né? Quando você faz isso aí, não pode colocar esterco puro, adubo puro, né? Senão, queima a raiz também. Então, você tem que incorporar com material orgânico, humo de minhoca ou com terra. Tem que dar uma incorporada também. Não pode ser puro, não. Tem que ser uma certa, na proporção da dosagem, talvez um pouquinho mais, né? Então, não pode confundir. Vamos fazer isso aí, vamos enterrar material puro. Ele vai queimar também, né? Então, tem que ter a mistura também. Agora, para quem, digamos que, queira, de qualquer forma, enterrar a adubação, né? Os nutrientes, uma sugestão que eu dou, que eu já fiz algumas vezes, e é melhor do que circundar inteiro, é fazer como se fosse raio de bicicleta, canaletas verticais, né? Então, eu vou tentar explicar aqui. Então, esse é um pé de jalo de cabra. Então, esse sistema, o pessoal circunda inteiro aqui, ó. É muito por isso a raiz. Então, o que eu faço? A cada um metro, aproximadamente, eu faço umas canaletas aqui, debaixo da copa. Nessa posição, o pé está ali, eu faço de lá para cá, digamos assim, em raio. Eu vou fazendo em raio, né? Assim. Numa profundidade, aproximadamente, de 15, 20 centímetros, né? E depois tem que cobrir, tem que misturar também. Mas aí, pelo menos, sacrifica menos as raízes, porque esse intervalo, ele manteve intacto, né? E na hora de absorver, ele não depende da raiz arrebentada. As raízes ficaram intactas lá na lateral, tanto a raiz de lá, ele recupera, tanto as laterais também recupera. Então, ele fica assim, aproveitando bem mais o nutriente, e mesmo assim, ele arrebenta a raiz. Só que é menos, né? Porque você, não é que é menos, você preserva mais da metade intacto. Então, esse é o objetivo. A adubação que eu utilizo, eu faço o mesmo sistema de aplicação do calcário, né? É, debaixo da copa, isso aqui é um pé de jabuticaba, mas as outras também, o sistema é tudo igual. Pode ver que está com bastante material orgânico, né? Cobertura morta. Eu tenho que dar uma puxadinha, pinchada, abro um pouquinho, né? E jogo já simultaneamente esterco de galinha e adubo NPK, eu jogo 4, 14, 8, né? Só que é mais ou menos na proporção, assim, cada metro quadrado de esterco de galinha, debaixo, né? Eu jogo mais ou menos, aplico, né? Mais ou menos, 300 gramas, 200, 300 gramas, porque é anual o esterco de galinha. Mas para a recomposição da terra. E adubação, no início, eu não jogo muito, não aplico muito, porque durante a fase da floração, da frutificação, eu faço o reforço, né? Então, nessa fase junto, eu coloco algo em torno, assim, de 80 gramas por metro quadrado. Depois, conforme vai tendo a necessidade, eu faço o reforço de 80 gramas, 100 gramas aproximadamente. Nessa fase inicial, 300 gramas de esterco de galinha, 300, 400 gramas. E adubação química, algo em torno de 80 gramas por metro quadrado. Uma das coisas, né? Que eu mantenho essa cobertura morta, próxima às frutíferas, né? Além da proteção do solo, da mais vida, proteção da adubação, uma das coisas também que beneficia, são vários fatores positivos, né? O fato da cobertura morta, tem a decomposição também, ela não deixa a acidez voltar com muita força. Eu não digo com muita força, mas digamos que a acidez sempre volta na terra, né? Devido a ações de vários fatores, né? Chuva em contato com o solo, gás carbônico está no solo, né? Então, a chuva bate com o alumínio, então cria acidez. Gás carbônico que tem a reação. A própria decomposição, às vezes, utiliza. O uso do nitrogênio, na utilização do nitrogênio, cria um pouco de acidez. Então, vários fatores. Então, quando você tem a camada morta em cima da adubação, que a finalidade é essa, mas ela protege o solo. Então, além de outras várias proteções, tem uma proteção também da acidez. Então, isso é muito importante. São vários fatores que combinam essa questão da proteção. Às vezes, se você vê frutífera, a pessoa deixa assim, sequinho, só o solo. Tudo bem, vai produzindo. Às vezes, tem um solo muito bom. Embaixo do solo também está muito bom, em camada mais profunda. Mas, se tivesse uma cobertura com esse extrato, estaria melhor. Com o tempo, essa cobertura morta, ele vai acabando. Então, fora algumas coisas que eu consigo utilizar, eu tenho uma planta que eu deixo só para essa finalidade. Quer dizer, decorativa, ornamental. Mas, para essa finalidade, é ótimo. Vou mostrar o que é. O nome vai tendo a necessidade de recompor essa camada protetora do solo, né? Isso aqui é a famosa bananeira vermelha. É ornamental, uma flor bonita, por sinal. E ela fornece muito material verde, a massa verde. E brota com facilidade, seja inverno, verão, esteja brotando. Essa parte eu já tirei, deixei isso aqui. Lá embaixo eu tenho bastante desse. Então, tem que trazer e forrar ao redor da planta, né? Coloca a cobertura morta na frutífera. A gente vai jogando com pressa, às vezes movimenta, cachorro anda, acaba tirando. Mas, o correto, se você levar em consideração, o material teria que estar seco, obviamente, né? Nem sempre você consegue esperar secar. E, ao redor do pé em si, da planta, da frutífera, o correto é ter um distanciamento de algo em torno de 30, 40 centímetros. Não deixar grudado no tronco. Ali ainda ficou, eu consegui desgrudar um pouquinho. Mas, muitos, acaba ficando junto, porque você vai fazendo na pressa e nem sempre você consegue desencostar tudo, né? Então, esse aí é um cuidado, um detalhezinho pequeno. Mas, para quem queira fazer correto, é isso aí. Estou dando um exemplo. Eu estava mostrando as brotações de algumas frutíferas, né? E pode ver que a jabuticabeira já está finalizando, né? Que ela troca a casquinha todo ano do pé, ó. Está finalizando. E, aqui, por acaso, eu estou vendo, ela está soltando flor também, ó. Está antecipando, ó. Está vendo, ó. Então, esse aqui tem que entrar com a adubação para frutificar, ó. Pequenos botõezinhos, eu não tinha reparado. Eu estou reparando agora. A questão, né? Eu sempre, eu falo, as pessoas também falam, né? A questão da adubação na frutífera, mais ou menos debaixo da copa. Só que tem que lembrar que, se é uma copa natural, que nunca foi podado, é aquilo ali o limite correto. Mas, na maioria das frutíferas comerciais, normalmente tem a poda. Ou, mesmo que não seja comercial, você quer evitar que fique muito grande, se está alcançando determinado local que não pode espalhar muito, né? Tem várias circunstâncias que você faz a poda. Mas, principalmente, é para melhorar a produção, boa qualidade e ter uma altura acessível. Essa é uma das principais funções, né? Quando você vai fazendo a poda, tem que lembrar que a raiz está ultrapassando a copa, porque você está cortando manualmente, está interferindo, né? Então, as raízes estão maiores. Então, quando é assim que você já vem fazendo, a não ser mudinha pequena que você está começando a fazer, ele está mais ou menos no limite. Mas, conforme a frutífera vai tendo 10, 15, 20 anos, na realidade, o sistema radicular está maior. Então, quando a gente fala de baixa da copa, em frutíferas mais adultas, mais antigas, tem que ter o bom senso de adubar um pouquinho mais longe também, fora da copa, porque a raiz está chegando mais longe. E as raízes pequenas, aquelas da ponteira, é o que capta os principais nutrientes. Não é a raiz grossa que está perto do tronco, né? Então, sempre igual a brotação. As raízes pequenas, as raízes que estão saindo, que captam a maior parte do nutriente. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhezinho também. Eu não vou mostrar fazendo o serviço, mas é isso aí. Onde tem cobertura morta, eu vou puxar a canchada, jogar essa proporção. Esse, uma vez por ano, eu faço para todo mundo. Depois, eu vou fazendo a manutenção, conforme vai tendo a produção, né? E agora, eu vou ter que usar duas mãos. Vamos ao trabalho.